Neste vídeo, vamos mostrar e facilitar a você por que a atitude é importante. Olá a todos e sejam bem-vindos ao nosso canal. Por que a atitude é importante? Algumas pessoas dizem que a atitude é tudo. E você sabe qual é a atitude de uma pessoa? Agora vamos começar a refletir sobre o significado de atitude e você tem 10 segundos para pensar sobre o que é atitude. Existem várias definições de atitude, as abaixo são algumas definições dela. A atitude é uma maneira de ajudar a si mesmo e a sua vida, algumas pessoas definem a atitude que é uma forma de pensar ou sentir sobre algo, etc. Mais uma coisa, a maioria das pessoas tem sonhos, grandes ou pequenos, e dizem que sem sonhos não haverá ambição a seguir. Eu posso imaginar que vocês também têm sonhos para suas vidas. Então, como você pode realizar seus sonhos? Para mostrar mais, agora temos um exemplo comum uma pergunta também como a seguir. Como você pode fazer uma árvore crescer? Você tem 10 segundos novamente para considerar como uma árvore cresce. Esperamos que você pense sobre o crescimento de uma árvore e como observar as raízes. Nada é mais importante para manter uma árvore saudável do que garantir que ela tenha raízes saudáveis, etc. Agora salte sobre a árvore e volte para as pessoas. A maioria das pessoas tem sonhos, grandes ou pequenos. Mesmo as pessoas mais bem-sucedidas tinham sonhos e é isso que elas são hoje. Sem sonhos, você perderá o interesse pela vida, e você? Você tem sonhos? Se sim, como você pode realizar seus sonhos? Algumas pessoas dizem, sua atitude hoje, determina o seu sonho amanhã. Esperamos que você tenha entendido por que a atitude é importante. Crescimento da árvore, manter raízes. Sucesso das pessoas, manter e fortalecer a atitude. E há muitos benefícios por causa da boa atitude. Esperamos que este vídeo seja útil para você. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.